Quatro estratégias para você destruir no Enem há 60 dias. Primeiro, priorize conteúdos básicos que sempre caem na prova. Por exemplo, você precisa priorizar esses conteúdos aqui de matemática básica que caem todo ano. Segundo, faça uma tabela de argumentos e repertórios para diferentes eixos temáticos. Em um lado da tabela, você vai colocar o eixo, como educação, saúde e segurança. E no outro lado, você vai colocar três argumentos para cada eixo. Assim, você vai decorar isso muito mais rápido. Terceiro, em humanas e linguagens, você vai fazer questões com técnicas de interpretação e chute. Por exemplo, questões de urbanização sempre vão ter como resposta algo que envolva desigualdade social. Em questões de Machado de Assis, você sempre vai procurar uma alternativa que fale sobre ironia. E em questões de segundo reinado, o Enem geralmente coloca alternativas certas com palavras-chave que remetam ao processo abolicionista ou estabilidade política. E quarto, em exatas, estude a partir de questões padrões. Questões padrões são aquelas que têm a mesma resolução sempre no Enem. Memorizando essas resoluções, você faz qualquer questão. E tudo isso vai estar prontinho e detalhado para você no Intensivão 60 Dias Enem.